Fala Gamers! Hoje a gente vai iniciar uma nova série no canal, que é zerar os jogos no RetroActivements. Sim, a gente já zerou jogos vários no canal e a gente já usou o RetroActivements também no canal. Mas nós nunca fizemos todas as coisas juntos, né? As duas coisas juntas. Então nós vamos começar a fazer a partir desse vídeo, todo jogo que a gente zerar a partir de agora, a gente vai a partir de Conquistas lá no RetroActivements. Então depois você pode seguir a nossa conta lá e ver todos os jogos que a gente já zerou também por lá. Tá certo? Vai ficar uma listinha lá bem organizadinha. Então, mas a gente vai falando mais durante o vídeo e também no final do vídeo a gente mostra a nossa conta. Beleza? Então vamos direto para o vídeo! E o jogo que a gente vai jogar é esse, minha gente! Dumbo Fine Circus! Esse belo jogo do Atari, já vamos começar logo a jogar ele. E aí nós vamos explicando, né? Ó, já conseguimos aí os nossos primeiros 100 pontos. Já apareceu a conquista. Então, esse jogo é um jogo que, na verdade, é de 83, mas ele nunca foi lançado. Ele ficou no protótipo. Mas, convenhamos, o protótipo desse jogo é melhor do que muito jogo de Atari que foi lançado aí. Inclusive jogos famosos, ET, por exemplo. Que é considerado o pior jogo de Atari da história. Esse aqui é muito bom, cara. Ele tem várias regrinhas que nós vamos falar durante o vídeo. Mas, primeiro vamos falar sobre a condição de vitória que a gente precisa fazer aqui, né? Porque o Retroativements, ele tem as conquistas. Ó, fizemos mil pontos aí, hein? Retroativements tem conquistas, por exemplo, essas que eu tô fazendo aí de 100 pontos, mil pontos. E se a gente completar todas as conquistas do jogo, a gente consegue masterizar o jogo. É como se fosse a platina no... Ó, conseguimos uma aí, ó. Zeramos a Wave Zero sem perder vida. Né? Nós estávamos na primeira fase e a fase Zero. Agora a gente está na fase 1. Então, completando todas as conquistas, a gente masteriza, que é como se fosse a platina no Playstation, né? Que é o termo mais famoso aí. Porém, não é isso que a gente busca nessa série. A gente busca bater o jogo. Ou seja, todo jogo ali no Retroativements tem uma série de conquistas que você faz que considera que você bateu o jogo. Por exemplo, geralmente é a complete da primeira até a última fase, né? No caso do Atari, como geralmente as fases são todas iguais, só vão ficando mais difíceis, então eles escolhem até X fase aí pra você considerar que zerou o jogo, né? No caso do Dumbo, a gente precisa passar a Wave 4. A gente vai pra Wave 2 agora. Então, por enquanto, estamos tranquilos, não perdemos vida. E parece que é um jogo fácil, né? Mas ele é fácil porque eu ainda não cometi nenhum erro. Quando eu cometer o primeiro erro, vocês vão ver como começa a complicar. Já treinei muito, talvez eu sou o melhor jogador de Dumbo aí da história desse país. E por isso eu ainda não errei. Mas se você for tentar jogar aí e começar agora, você vai ver como é complicadinho. O que seria um erro? Se você deixar esses balõezinhos encostar lá na linha, no final, na linha, né? Você... Essa linha começa a descer. Então, isso é um problema, porque aí a nossa tela vai ficando cada vez menor. Mas o pior erro é você deixar um palhaço desse fugir. Porque eu não sei bem se é um palhaço. Bom, nas conquistas diz que é um palhaço, né? Ó, Clown. No jogo fala que é um palhaço. Mas, enfim. Se você deixa o palhaço fugir, se você deixar ele cair, já começam a aparecer uns balões coloridos que se os balões encostarem em você, você perde vida. Então, isso já é uma coisa muito ruim. Ai, Jesus. Consegui no último frame, eu acho. E a outra coisa ruim que pode acontecer... Ó, deixei um balão verde escapar, viu? Outra coisa ruim que pode acontecer é se deixar o palhaço, em vez de cair, né? Porque uma coisa é ele cair. A gente destruiu o balãozinho dele, mas não conseguiu pegar ele. Igual eu fiz agora aqui, ó. Mas se deixar ele escapar lá pra cima, aí ele vira um malabarista e começa a atacar coisa em cima de nós. E aí a gente perde vida também. Então, são essas duas coisas. Mas o que eu considero mais difícil são os balõezinhos coloridos que começam a aparecer, né? Então, a ideia é nunca deixar o palhacinho escapar, né? Escapar, o que eu digo, é cair no chão. E isso não é tão simples, cara. Você tem que destruir o balãozinho dele e tem que estar descendo com o Dumbo. Porque se você estiver subindo, não dá tempo de pegar o palhaço. Então, é uma técnica aí totalmente elaborada que eu levei décadas pra melhorá-la. Só pra fazer esse vídeo pra vocês. Então, vamos lá. Eu acho que essa é a última fase agora, o Wave 4. Última não, né? É a fase que... Eu não sei se a gente tá na 4 ou na 3 ainda. Talvez seja a 3. Mas é a fase que... Ou essa ou a próxima que a gente precisa finalizar pra considerar que zerou o jogo, né? Então, vamos ver. Muita concentração aí. Se eu conseguir todas as conquistas sem... Sem morrer, o que vai ser um absurdo. No final, eu morro de propósito. Só pra vocês verem o que acontece. Mas é muita propotência minha. Porque realmente, esse jogo é difícil demais, cara. Eu tô até espantado com a minha ousadia aqui em não morrer nenhuma vida até agora. Geralmente, eu... Eu sempre deixo escapar uns palhaços desse e aí o jogo complica demais. Ah, e eu não falei desse menino que aparece, né? Pulando. Eu acredito que seja um daqueles Homem Bomba. É... Ah, passamos a Wave 4. Ou seja, já completamos nosso objetivo. Zeramos o Dumbo. Depois eu mostro pra vocês lá no site. Mas o Homem Bomba que aparece ali, ele... Se a gente conseguir agarrar ele, além de nos dar pontos, né? Dá bastante pontos. Além disso, é... A linha lá de cima que vai diminuindo conforme os balões verdes vão caindo, vão subindo, vão batendo na linha, é... Essa linha aumenta de novo. Se a gente pega o Homem Bomba. Então é... É bom sempre tentar pegar, né? Ó, tipo agora, ó. Uh... Peguei. É, deu 200 pontos. Cara, tô impressionado. Tô muito bem. Tô muito bem. Os criadores de Dumbo aí devem... Com certeza eles vão estar assistindo esse vídeo aí, vão me parabenizar e dar até um prêmio, acredito eu. É... Eu acho que a gente já completou praticamente todas as conquistas. A conquista mais difícil do jogo eu considero que não é a de zerar, né? Porque a gente já tá bem mais do que a quarta... Quarta Wave aí. A conquista mais difícil é fazer 10 mil pontos. Só que tem que ser 10 mil pontos exatos. Acabamos de completar ela, ó. Então eu acredito que a gente terminou o jogo. Tá aí, ó. Esse amarelinho aí mostra que a gente completou todas as conquistas, masterizamos o jogo. Mas eu vou continuar, cara. Eu vou ir até onde a vida me deixar. É... Os balõezinhos vão ficando mais rápidos, né? Então... Eu nunca fui tão bem nesse jogo. Eu não imaginaria que eu ia completar todas as conquistas também nesse primeiro vídeo. Eu só queria mesmo era bater o jogo e pronto. Mas, cara... Tô surpreso. Tô surpreso. Depois eu... Eu quero que vocês tentem jogar esse jogo aqui pra vocês verem quanto treinamento precisa pra ficar bom quanto eu. Eu aí, ó. Além das conquistas, ainda tem a questão do recorde, né? A maioria dos jogos tem uma lista de recordes de pontuação. Então... Agora eu não vou lembrar, mas eu acredito que seja 15 mil, mais ou menos. O cara que tá em primeiro lugar nesse... nesse jogo. Vamos tentar chegar lá. Enquanto a gente não morre, tá top. Esse vídeo vai dar três horas, mas não tem problema, não. acho que vocês vão gostar de ver um cara vencedor aí na vida. 12.150 já. E ainda... Cara, eu nunca... Bom, esses verdinhos é impossível pegar tudo. Agora vai começar a dificultar. E agora... Finalmente mostrei o que acontece quando... Quando perde um palhaço, ó. O palhaço já vai lá pra cima, começa a atacar coisa e além disso vem os balõezinhos coloridos acertar a gente. Só que veio pouco, cara. Eu não sei se é porque eu já peguei outro palhaço em seguida. Ah não, continua vindo, ó. Uf! Peguei mais um. Mas tu vê que já... Já é diferente, né? O negócio. E no início, esses balõezinhos... Eu quase não usei tiro, né, cara? E... Acho que eu perdi uma vida, não? Eu não sei se eu tinha ganhado uma vida extra. Acho que sim. É, ó. Eu fui atingido porque agora foi pra 12 ali, ó. Ele só fica diferente de 0 a parte de trás quando você é atingido. Tá com 5 ali, vocês estão vendo? 13, 12, 2, 9, 5. É, agora fatalmente eu vou acabar morrendo porque a linha já tá no meio da tela, já. E ainda tá vindo balãozinho colorido, né? Não, eu acho que parou. Depois de um tempo eles param. Só que nas primeiras vezes que eu joguei isso aqui, mano, era balãozinho o tempo todo. Eu nem... Eu não fazia ideia que era possível não ter balãozinho colorido. Pra mim era normal. Ah, vai aparecer esse balãozinho colorido aí. E depois de muito treino é que eu percebi que dava pra... Tem uma forma de jogar o jogo inteiro sem eles nunca aparecerem, né? 14, 13, 15. Não, 14, 315. 14, 525. Cara, eu acho que chegar nos 16 mil aí eu viro o primeiro do ranking. Já pensou? Record mundial em Dumbo. Quem diria, hein? Que orgulho pra nação brasileira ter alguém com essa conquista. Ai, perdi. Não! Sai doido. O tiro eu quase não usei, né? O tiro é outra forma de tu não ficar com o zero ali no final que é o que precisa pra última conquista. É, eu ganhei vida, cara. Eu já perdi duas vidas e eu continuo com quatro. Eu realmente tô bem bagarai. Ó, 15.500. Eu acho que eu vou... Vou ser o rei do universo aí mesmo, cara. Não tem jeito. Que absurdo. E é mais um palhaço resgatado aí. E o jogo não vai acabar nunca, hein? Nem tá tão rápido quanto eu imaginei. E além disso eu peguei os homens-bomba lá. Ai! Nossa, dei uma viajada legal agora. Eu peguei os... Os homens-bomba. Será que é esse o nome mesmo? Não era homens-bomba. O homens-bomba é os caras da... 11 de setembro. Mas enfim, vou continuar chamando assim. Peguei o homens-bomba e aí a linha diminuiu bastante, né? Aliás, aumentou de novo. Só que agora essa fase eu já dei várias bobeadas. Provavelmente eu vou acabar perdendo nessa ou na próxima. Olha! Nossa! Ficou no meio da tela já. E esses balãozinhos... Sei lá se isso é um balão. Esses troços coloridos aí dificultam demais o jogo. Hum! Consegui pegar, ó! Estamos na onda 12, cara! Quem diria! 16.729. Eu acho que eu já sou o recorde mundial do universo, hein? Venha cá, palhacitos! Deu tempo. 17.000. Que isso, hein? Vai ser difícil alguém bater meu recorde mundial, hein? Vai ser difícil. Ai! Esse negócio de atravessar a tela também facilita muito, porque... Se batesse ali sem atravessar ia ser difícil, cara. Fugir daqueles balõezinhos. E é mais um homem-bomba resgatado. Já estamos na Wave 13. Um vídeo que eu pensei que ia durar 5 minutos. Já está durando 7 horas e 17 minutos aí. Que isso, hein? Que absurdo! 18.200. Estou muito emocionado. E vamos lá! Vamos continuar fugindo! Nossa! Nossa! Não consegui pegar um! Fiquei só fugindo, na verdade. E acabou! E é o Reputação em jogo em primeiro lugar no recorde mundial absoluto! Rapaz! Estou emocionado. Não vou nem conseguir dormir essa noite. Adenalina lá a mil! desse jogo aí tão famoso que todos tentam bater e poucos conseguem. Vamos lá! Reputativements! Nossa! O que eu fiz, cara? Não era bem isso que eu queria. Vamos tentar outro? Ah! Agora deu certo, ó! Então vamos lá! Aqui estava com zero, eu deixei nessa tela propositalmente para mostrar para vocês. Agora eu vou dar um F5 aqui. E pronto! Temos nosso primeiro jogo 100%. Né? Se eu entrar aqui na... Ó! Masterizado em 7 minutos e 23 segundos. Viu só? Então eu completei todas as conquistas em 7 minutos. Todo o resto foi só para me gabar, mesmo. Então vamos lá! Aqui estão as conquistas, né? Completar as ondas todas, fazer os pontos necessários. Essa aqui que é a mais difícil que eu considero. Exatamente 10 mil pontos ou múltiplos de 10 mil e deixar um balão spawnar, né? Aparecer na tela, no caso. Então a gente fez tranquilamente porque a gente não teve nenhuma batida, né? Dos palhacinhos ou dos balões coloridos. Isso ajudou bastante. E completar a wave 0 sem o elefante tomar hit ou perder uma vida, né? Então tá aí! Completamos, masterizamos. Se a gente tivesse completado só essas aqui, ó! Completar a wave 0, wave 2, wave 4, a gente estaria aqui batido, que é o que a maioria dos jogos vai aparecer aqui pra vocês. Né? Porque esse é o intuito do canal. Então vai estar aqui, ó! Batido, né? Mas a ideia é o seguinte, deixar esse unfinished zerado. Todos os jogos que a gente começar a gente tem que pelo menos bater ou masterizar. Tá certo? então temos aí nosso primeiro jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, minha gente, não deixe de se inscrever no canal, ajuda nós. E é isso! Se inscreve aí se você ainda não é inscrito pra ver os próximos jogos que a gente vai bater. E fique agora com o próximo vídeo. E conte, conte pra todo mundo. Nossa! Thiago Inuzic é o recordista mundial do Dumbo Flying Circus. Deixa aí nos comentários o seu parabéns pro melhor jogador do mundo de Dumbo. Valeu! Fica aí pro próximo vídeo. Assiste todos, hein? Todos, todos, todos. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL